Em 1930, ocorre o terceiro grande movimento militar em torno da República. Este surge um pouco da consequência do tenentismo, que contribuiu para desgastar um pouco mais a República Oligárquica. Só que, especialmente em 1930, ocorre uma eleição e Getúlio Vargas é derrotado por Júlio Prestes, o candidato indicado pelo presidente Washington Luiz. Os membros da Aliança Liberal, frente que tinha o objetivo de derrubar a República Oligárquica, então começam a estudar alternativas de chegarem ao poder. E com isso buscam apoio dos militares e conseguem junto dos oficiais de baixa patente. Só que, apesar da agitação entre os militares e a Aliança Liberal, ainda faltava um estopim para que a revolução estourasse. E isso ocorre em 26 de julho, quando João Pessoa é assassinado na cidade de Recife. João Pessoa era o vice de Getúlio na disputa para presidente de 1930. O assassino era um rival local, mas isso foi usado pelos militares e por Vargas, como que se tivesse sido o governo federal. E, imediatamente, os militares lideram diversas revoluções pelo país e ocupam capitais importantes, como Porto Alegre e Belo Horizonte, liderados por Vargas e o tenente Góes Monteiro. Enquanto Vargas caminhava em direção ao Rio, com a tropa, o presidente, o Austin Luiz, recebia o ultimato para deixar o governo. Diante da negativa do presidente, os militares prendem o Austin Luiz. A junta militar, então, toma o poder e entrega para Vargas, que tinha a missão de elaborar uma nova Constituição e depois convocar as eleições, o que demorou muito para ocorrer. Só que a parceria entre Vargas e militares não acabaria aí. Vargas até faz a Constituição, mas segue no poder e, em 1937, arma um golpe para permanecer ainda mais tempo no poder. E, para isso, conta com os militares. Naquele ano, as Forças Armadas apresentam o Plano Cohen, um documento apreendido no qual dizia que comunistas pretendiam dar um golpe e tomar o poder no país. O documento foi apresentado em uma reunião que tinha o general Góes Monteiro, chefe do Exército, e Eurico Gaspar Dutra, ministro da Guerra. Isso foi o suficiente para que declarassem estado de guerra e fosse implantada a Ditadura do Estado Novo. Somente em 1945, já quando a ditadura de Vargas estava em crise, que Góes Monteiro denunciou a fraude e acusou Olímpio Mourão Filho de ter produzido o documento. Mourão, por sua vez, afirmou que o documento foi criado para uma simulação interna da ação integralista brasileira. Se vocês gostaram, curtam e se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História. Acompanhe a gente também nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, além do nosso podcast, que está espalhado por todas as plataformas de áudio. Ah, e todas as fontes utilizadas neste episódio estão no nosso site, outroladodahistória.com. Acompanhe a gente também nas redes sociais.